Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal CityGaming, eu sou o Will e hoje eu trago para vocês o 17º episódio da série de The Last of Us 2. Tivemos muitas revelações no episódio anterior e a gente sabe agora por que a Abby foi atrás do Joel, né? Para quem jogou o primeiro The Last of Us, uma das cenas mais marcantes foi quando o Joel resgata a Ellie antes dela ser operada e o médico se recusa a deixar ele pegar a Ellie e o Joel simplesmente mata o médico e esse médico é o pai da Abby. Resumindo é isso e vamos para a gameplay. É engraçado que você joga com a Ellie e também joga com ela, né cara? Ela é muito forte. A galera pegou um pesado, cara. Olha o braço dela. Cara, exageraram no braço dessa mina, velho. Na boa. Olha isso. Ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. É o dia 4 de Seattle, galera. O cara tem uma escola, velho. Ela também. Um cavaleiro nunca conta. Vou lá falar com meu pai. Tem alguma comida? Tá, beleza. E ver algo bem caliente. Vai ser o que eu arrumar. Aí o cicatriz estava desmojo, né? Rezando. E eu fui pra amarrar e costurar. Caraca, meu. Uma baita comunidade aqui. Esse cara já morreu. Ou não? Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Cerevena? O Manny e eu fomos chamados na bave. Vai fazer o que no Cerevena? Vão evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? É. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Eles saem juntos bastante quando eu estou na rotação. Meu senhor, Jordan. Come, por favor. Oi, tudo bem? Ah, Amy. Como o senhor está? Ótimo. Quero falar pra ele cortar essa coisa. Ah, já tentei. Tô bonita. Tá horroroso. Buena. Temos que ir andando. Cuida bem. Prometo. Por você. O que estão servindo hoje? Burrito. De novo. Tá. Abby. O que está fazendo? Ei, temos príncia. Devem três burritos. Peraí, cara. Tem fila. Manny, que porra é essa? Licença. Espera a sua vez igual todo mundo. Estamos indo pro front. Porra. Cara, parece o começo da história. Cadê a sua mochila? Da... Os Last of Us, né? Quando eles vão pro front. E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto? Sabe. E ela tá de boa pra isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? É o sotaque. Fala sério. Para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. Não. É uma oportunidade pra vocês duas seguirem em frente. A gente não se falou desde que saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada, por acaso? Claro que não. Vocês precisam conversar. Ela queria o Joel morto, igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joel. Não esquece. Nós somos brutos. Ela é médica. Pô, Abby. Ela é da família. Faz isso por mim. Tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. O cara, quando ela vai no bar lá, o cara vai se desculpar. Para o estádio, velho. Cientista? Sei. Que namorada no estádio? Caraca. Aqui é o Jackson deles, né? Será que aqui é o quarto dela? Toque, toque. Pronta para a ação? É, quase pronta. Oi. Ei. Te liberaram para trabalhar? Mais custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar a Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Está no lado humano dela, né? Eu vou caram vocês para quê? É só uma ronda. Sossega. E aí, quando você voltar, pode dar uma olhada no meu pai? Ele parece... Sei lá. Pior. Pior como? Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no punho. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se consigam os analgésicos para ele. Eu soube que transferiram você e o Owen para a sessão 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solta. É. Tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar o dele. É. Liberando a Alice. Ela tá brincando lá dentro. Tem vários cachorros. Ed, pega lá pra mim. Oi, garota. E aí, sua doidinha. Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta sua chatice. Deixa ele se on. Oi, Yao. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá, então. Vem. Ah, e aí, Anderson? Tá, beleza. Já que você pediu por jeitinho... Pega a bola. E aí? Não, é uma cidade aqui, né, cara? Descanso em paz. WNF. O cachorro deu uma bugada ali. Pode deixar. Gracias. Quais carros estão aí? Pega o S24. Eu dirijo. Eles são bem organizados, né? Pendeu. Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. E aí, bora fazer uma aposta? Quem perder, limpou a pedra. Hum? Arriscado. São bem organizados, cara. Descanso com um carregador cheio? Demorou, cabrón. Demorou, cabrón. Não, não, não. Aquecida! Vamos lá. Vamos lá. Atirador de Elite. Vamos lá. A Alice vai na frente. A Mel está grávida. Ela não precisa de ar fresco. Tá bom, assim conversa. Caraca, essa menina grávida vai fazer lá fora. E aí ele matou a lenda por cima. Tem dormido essas luzes? Não, amor? Quer que eu pegue alguma coisa no máximo? Não, tá bem. Pra mim é tranquilo, tá certo? Só de boa, só tenho que me pensar. Tô aceitando umas tarefas a mais. Você e o outro. Como assim? Não. Aí, man. Tá indo pra onde? Dois. Caminho, S24, indo pra dois. Logo seja sua sobrevivência. E rápido a sua morte. Eu vi que perdemos o bebê. É. Tem algum plano de recuperar ele? Não, não é prioridade pro Isaac. Já estamos pescando bastante salmão. O que você queria dizer do Owen e eu? Eu não vejo ele já faz duas semanas. Ele fica aceitando qualquer tarefa? Ele conversou com você? Te contou alguma coisa? Não, a gente ainda não. Tipo, eu vi ele no refeitório, mas... A gente não faz o problema. A gente não faz o problema. O Jackson mexeu. Sabe. Achou melhor a música. Nossa. Esses são cicatrizes. Caraca. Essa mina grávida aí, velho. Nossa, velho. Nossa. Caraca, velho. Putz, guerrilla Caraca, galera, não dá boa aí mesmo Vamos ver se esse lugar é seguro Caraca Kentucky As moedas lá que ela coleciona para o pai Ele sonava para ela morrer É nóis Ainda não Ainda não dá para fazer uma bomba, querido Agora sim Bombas de PVC Recocheteia e explode após um breve intervalo A fabrica duas bombas A gente vai melhorar a arma para ela também Tem muito lugar para esconder aqui Agora vem Enfectado Enfectado lá na frente Enfectado lá na frente Não precisa de faca não Ela tem um muque Tem um braço Enfectado lá na frente Ela é muito violenta Tudo limpo? Pronto Isso é bem melhor do que encher a cara assistindo anime O que? Nada Vamos lá Muito remédio Isso não A gente vai melhorar a habilidade dela Saúde aumentada Normalmente 25% de saúde Bora Lutamos Acho que eu vi uma saída Legal Legal Agora Vamos lá Aguenta ai Nossa 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 velho, esse maluco é Nossa, achei que era só os Os erroela ali dos Os corredores Vê o Aquele ácido Deixa pra jogar as bombas Nossa Nossa, era um instalador Caraca Tá claro ali O que é pra fazer? Se é pra correr Ou se é pra lutar Nossa Nossa, era um instalador Próximo Próximo Caraca, sai! Ah, vou morrer aqui Nossa, morreu queimada Cara, essa bomba de PVC não mata velho Não, 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 não... Coração Como corredor, queimada Vamos feita Já era. Acho que o jogo deu uma facilitada para mim ali, porque estava morrendo demais. Onde agora? Vambora. Jogar com a Abby, com a personagem, faz você ficar mais próximo, para realmente pensar. As ferramentas aqui. Faz com que você entenda também porque ela fez isso. Vamos analisar o cenário. A gente vai ter que subir em cima de alguma dessas casas aqui. É isso ai. As cicatrizes devem aparecer logo logo. A Abby está bem a frente. Nenhuma cicatriz aqui. Estão por ai. É, vamos nessa. Agora como que eles foram parar? Lá naquela, lá no aquário né? Cacete. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelos cicatrizes? Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis né? Fáceis demais. Nós baixamos a guarda, eles penduraram os quadrões inteiros. Foi retaliação por termos atirado naqueles movimentos. Ah, mas os garotos atacaram o nosso pessoal. Você teria feito o que? Eu sei lá, não encher eles de chumbo? Ué, eu ia tentar salvar o pessoal. Meny, são só garotos, não é culpa deles. Nem nossa. Isso está na conta deles. Tá bom. Agora como a gente vai? Não quero atrair. Mas está calmo demais aqui. Tem algo bloqueando a porta. Vai ver, tem outra entrada. Uma corda aqui ó. Aqui em cima. Aqui em cima. Ninguém vai ajudar não? Ah tá. Essa mina é um monstro. Caraca. O cabo agarrou em alguma coisa. Prontinho. Sobe aqui. Neo fica com Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentem achar a outra entrada. Legal. Cuidado. E aí? Alto pra caramba. É. É alto mesmo. Ah. Eu acho que não. Eu acho que não é para pular. Acho que eu não gosto de outra entrada. Eu acho que eu não gosto de outra entrada. Será que eu tenho que pular mesmo? Tudo bem que essa menina é forte né? Não entendi essa velha É lógico né? O cara pálido Lógico, o cara ainda falou né? Tipo, se você pular você morre Mas não Vai lá Caraca Se ela tem matado a gravidinha Foi foda Claro que ela não sabia né? Se ela soubesse ela não faria isso Fez Olha só isso É uma oficina de cargos Temos que lembrar desse lugar O comando está sempre atrás de peças que faltam Caraca Tá Deixa eu explorar um pouco mais Cara eu achei que a Ele ia achar a Hebe Só no final do jogo Vai ser tão rápida E agora Enfim Vamos ver o que vai acontecer né? Se ela matar o Tommy Se ela matar o Tommy Putz Vai Vai causar uma guerra Entre Jackson e os WLFs Está fechada Está fechada Está fechada Está fechada Está fechada Está fechada E agora Está fechada Nossa, mano. Mas ia ficar chateada se vocês se ferrassem e eu não pudessem ajudar. Ei, por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei abalada com aquilo também. Você acha que o Joe eu não merecia aqui? Acho que merecia até pior, só que... Eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse. Vamos tentar chegar na Clarabóia. Tá bom. Ela foi bem fria, né? Me ajuda a subir ali. Eu tirei mais 10. Já gostei. Capacidade. Mais 3 capacidade no carregador. Vamos ver se a porta está aberta dessa vez. Vamos ver se a porta está aberta dessa vez. Porta está aberta da porta. Qual? Qual? O que eu tenho que fazer? Vamos ver se eu tá entendendo. O que eu tenho que fazer? Onde a gente veio? Tem uma corda aí Tirando a gente daqui Tá, sobe Pega leve Uma vantagem de estar grávida Centro de gravidade baixo Vou confiar em você Agora que eu vi que a menina estava passando ali no vegalhão Rolou o que? A porta Estou até cansado Minha escada Velha escada do The Last of Us Um Achei que não ia ter aqui Vai lá Manoel de treinamento Revelam novas e melhorias David da Vigoleza História completa das táticas de guerrilha Caramba meu Dando uma porrada de item Acho que a gente vai jogar um pouquinho Com ela mesmo Espera aí Que eu já falo contigo Tem uma passarela Que vai até a Clara Boy Mas como a gente chega na passarela E agora? Não tem uma passarela Não tem uma passarela Será que era isso? Acho que não Não tem uma passarela Não tem uma passarela Não tem uma passarela Mas eu não sei Como é que vai fazer Para chegar até ela Se posicionou aqui Beleza Não tem uma passarela É o pulo da dica Não tem uma passarela Não tem uma passarela Que vai até a Clara Boy Não tem uma passarela Mas como a gente chega na passarela Cara, eu não sei Como a gente chega Sendo bem sincero Vou esperar o jogo da dica Mas Eu não sei Cara, e as vezes os negócios tão óbvios É igual um Uncharted Tem as cores ali Então o que você tem que fazer Mas aqui não tem cor nenhuma no barco Será que é aqui? Vamos ver se é ali Talvez seja No pano ali Vamos ver Também não é cara Tá pedindo para posicionar aqui Tá pedindo para posicionar aqui Tá pedindo para posicionar aqui Legal, posiciona E aí? Depois Cara, eu não entendo Eu acho que eu não estou entendendo Eu acho que eu não estou entendendo Tem a corda aqui Porra, velho Hum Boa Bem pensado É Vamos ver E agora Também tem a corda Eu estou jogando a corda por cima da passarela Pronto, pegou tudo Vamos ver se vai Agora foi Caramba, já Dá umas dicas Nossa Vamos Meia hora fica sair só daqui Tem hora que tem coisa que não vejo tanta necessidade Muita perda de tempo para que não muda nada na história Quase lá Deve dar para cortar pela ferroviária Quer sair desse telhado antes? Por favor É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa Não sou tão corajosa quando você pensa Por favor Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei Meu pai sempre falava que você era a melhor aluna Falava? Bom, você sempre falou que ele era um idiota Vem E agora? Fica meia hora para sair de um galpão Vem cá, princesa Vocês duas demoraram É Tranquilo por aqui? Sim Não gosto disso Bom Já estamos quase na barra Cara Vou voltar no placar Eu vou capotar no sofá Assistir um filme E beber até desmaiar Ah é? Beber o que? Ah é? Qual filme? Perguntas difíceis O filme é aquele Como se chama? Da garota que monta um louco Ah, eu adoro esse E para beber? Meu mescal é da festa da semana passada Espera aí, está falando do nosso mescal? Sim, sim, sim Eu vou guardar um pouco para você Eu bem que queria beber alguma coisa agora Se eu não estivesse grávida E no meio do corre E aí Pronto agora 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 O arco O que tem aqui? Ah, interessante Marta Agora aqui A trégua Foi para o saco Não dá mais para usar este lugar Como ponto de encontro Não vai Ponto de encontro não Vai brotar cicatrizes Que nem barata aqui Eu já peguei todos os meus suprimentos Mas deixei suas armas trancadas Qual foi caso De você precisar delas para não chegar Aposto que as cicatrizes Não vão nem chegar perto Porque o cofre é muito Do mundo antigo Para eles um dono de burros esquisitões Toma cuidado Até logo Ainda estou usando o bilhete premiado Como código Agora achou o bilhete premiado Indiana Agora também tem as coisinhas dela Aqui não tem nenhum bilhete premiado Então vamos embora Aqui não tem nenhum bilhete premiado Então vamos embora Tchau Mas vamos Suite Agora tem gente aí Eu não gosto disso Eu não gosto disso Eu não gostaria eu tô ligada Ex respecto Eu sou gente Eu sou gente Caraca Ei, à direita Bom trabalho Bom trabalho Um machadinho lá. Caramba, cadê os caras? É, na realidade quem é mau no jogo são cicatrizes Os caras meio... os caras meio triste, meio maluco aqui São cicatrizes Eu acho que tem só mais um Eu não estou vendo mais ninguém Caraca Nossa, é doido Eu não posso ver não A barraca Esse silenciador é uma boa Um garrafinho de coca Vamos, estamos quase lá Por aqui Caraca Vamos Caraca Que som de cheiro Onde está? Eu amo vocês Vou dar o nome de vocês para vocês Meus filhos Tudo pronto? Ainda bem que vocês estão aqui Sorte que passamos aqui Ouvi esses tiros todos Vamos usar uma munição Vou usar uma munição Não deixei nada para trás Não deixei Não deixei nada para trás Não deixei nada para trás Não deixei nada para trás Entramos É, já era Vamos lá de uma para a WLF Eu sei, falta pouco Abre o portão Deixa desfraçar Mel O que foi? Suas costas Aperta o máximo que der, tá? Puta merda Não senti nada Aí Dois feridos Ei Ele tomou um tiro na... Não Ei Você até que se saiu bem Foi quase um elogio Vai buscar ajuda Alice, fica É por aqui A Alice não me dá pra chegar Senta Era sangue pra caramba, né? Ela não devia ter saído Ela vai ficar bem Ela vai ficar bem Aí Aí, Alice é quem apareceu Aí garota, vem Essa é a Alice Vem com a Alice Coisinha linda Valeu Esses novos recrutas Não confio neles Galera, a gente vai ficando por aqui Já tá dando quase uma hora aí De gameplay Obrigado pela companhia O jogo... A gente tá vendo os dois lados da moeda, né? Aí... E o jogo tá ficando bem intenso Acredito que a gente deve tá chegando próximo do final já, tá? Então, mais uma vez Muito obrigado Valeu pela companhia Eu fico com Deus Valeu E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri